Hum... Sabe o que eu queria, Drongo? O quê? Eu queria ser um super-herói! Deve ser legal, Mongo! Ei! Já sei como! Vamos precisar do Super Drongo! Quem? Mongo! Consegui! Me dá! Me dá! Me dá! Hum... Socorro! Ele roubou minha sobremesa! Seus dias de crime acabaram! Conheçam o Super Mongo! Ué? Ele foi embora? Que desrespeito! Podem chamar! O Super Mongo chegou para salvar o dia! Que bom, Mongo! Salve meu dia! Me empresta duzentos reais aí! Sai fora! Quem precisa de ajuda de super-herói aqui? Eu! Eu! Aquele passarinho subiu na árvore e não consegue descer! Jaca Torta! Trabalho! Jaca Torta! Trabalho! Toque essa peste! Obrigada! Obrigada, Super Mongo! O que vai fazer com ela? Vou soltar! Passarinho! Passarinho não pode ficar preso! Não acha? Jaca Torta! Super Mongo! Me ajude a entregar uma encomenda! Super Mongo! Me ajude a ser bonitão! Super Mongo! Super Mongo! Me ajude a ficar magro! Super Mongo! Me arruma um namorado! Super Mongo! Me ajude a ganhar a remissão! Chega! Não quero mais ser super-herói! Dá muito trabalho! E, mais uma vez, o dia não foi salvo graças ao Super Mongo! Tchau! 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 Tchau!